Eu vou pular Pro seguinte aqui Não vou falar do Snowden agora Vou deixar pro outro dia Mas olha só que interessante Isso que eu quero mostrar pra vocês Isso eu acho importantíssimo antes da gente caminhar Pro encerramento da live e o sorteio Eu compartilhei esses dias Um tweet Que eu acho que vale até a pena Recuperar Vamos achar o tweet Vamos achar o tweet Esse tweet O inglês é tão simples Aqui que eu não preciso O que aconteceu? Cadê? Cadê? Aqui ó Vamos lá de novo Mais uma vez Em full screen agora Olha pra face desse sujeito Última vez Pronto, parou Porque isso é cringe demais Isso é cringe demais Esse infeliz Esse infeliz Depois Depois da demonstração De afinidade Cara Olha, olha a performance Olha a performance Olha esse corte Meu Deus do céu Olha isso Olha a machadada Ai meu Deus É muita vergonha alheia É muita vergonha alheia Então Esses caras que mexem com espada É dose Meu Deus Cara Eu até postei Falei Bom, claramente tem as duas conclusões aqui Ele não é Satoshi Nakamoto E esse cara nunca treinou um corte com uma espada Nunca Nunca Isso é um fato Aqui é muito óbvio Pra quem já fez algum tipo de treinamento Treino Prática Que fosse um kenjutsu Ou um kendo Ou algum Cara, não Não Definitivamente Não Né Isso aí Não Esse cara Ele mexe de espada Ele deve ter uma espada na parede da casa dele Porque assistia anime Se ele for Nerd Né Então Não Ai ele fez isso Ai ele manda Que não existe criptografia no bitcoin Essa Essa foi de revirar o estômago Essa foi de revirar o estômago Não existe criptografia no bitcoin Ô Adonimos Valeu cara Valeu Valeu pelo donate Valeu pelo donate Brigadão Brigadão pelo donate Tamo junto Valeu E ai Esse infeliz Conseguiu mandar que não tem criptografia no bitcoin Né Ai Esse cara Ele falou Ó Na verdade É se não tem criptografia Ele conseguiria provar que as carteiras são deles É verdade Nô Esse cara Esse Druidian Druidian É Ele Ele fez uma série de tweets Assim falando Ó Atualmente Todo meu bitcoin minerado É consolidado no endereço Que eu posso provar publicamente Que eu tenho Né Ele fala Cara A prova Cabe num tweet Cabe num tweet só Viu Craig Não é difícil Não é difícil E ai esse cara Pegou essa wallet Se você pesquisar Se você pesquisar Se você pesquisar sua wallet Num bloco explorer Olha aqui ó 1627 EL22 O final Tá aqui a wallet 1627 EL22 Essa é a wallet Fui lá no bloco explorer Coloquei na busca E Opa Né Cadê Vamos pegar o tweet de novo do cara Errei Tá aqui Tá aqui Você coloca lá no buscador No No bloco explorer Tá aqui ó Endereço Subetecer E vem aqui ó 2009 13 Do De janeiro De 2009 Registrado No blockchain Que este Endereço Minerou Moedas 13 De janeiro De 2009 Isso só não nasceu em 2009 Né Até onde eu sei Né Até porque a gente se conheceu em 2009 Ia ser um problema seríssimo Na vida Né Então esse cara Minerou Tá aqui Aí como que ele prova que ele é dono dessa wallet Ele só assinou uma mensagem Que cabe num tweet Né Que cabe num tweet Que mensagem que ele assinou Dia 12 do 10 de 2021 Os britânicos precisam aprender Dos grandes erros do covid Mostra o relatório E aqui assinatura criptográfica Que ele fez utilizando a chave privada Então ele utilizou O nó De bitcoin que ele tem Provavelmente Uma bitcoin core da vida Pode ser Ou outra Pode ser eletro Pode ser qualquer Cara Qual A maior parte das wallets Maior parte Provavelmente as As wallets mobile Provavelmente não Ou poucas Assinam mensagens Mas As As desktop Todas Eu não conheço uma wallet desktop Que não assina uma mensagem Né Se eu estiver falando besteira aí Até coloco o nome aí No chat aí De wallet Mobile Que assina mensagens De bitcoin É muito raro É muito raro Uma wallet mobile Assinar uma mensagem Mas Pra verificar Verificar A mensagem Tem uma porrada de site Que faz Então pra assinar A mensagem Você precisa Da chave privada Esse cara Só conseguiria Assinar essa mensagem Tem essa assinatura Digital Se ele for Dono da chave privada Deste endereço Aqui Vamos ver Se essa mensagem Tá assinada corretamente Aí a gente abre Aqui ó Tem esse site Aqui ó Rain Project Bitcoin Sinature Tool Vamos ver Eu pego o endereço Que ele assinou E Coloco lá Pego a mensagem Que foi assinada Coloco lá Pego a assinatura Digital E coloco lá A mensagem Foi verificada E isso significa Que O cara Que escreveu Isso aqui Nessa data E ele escreveu Isso aqui Utilizando um texto De um relatório Atual Né Ele não tinha como Prever em 2009 Que o covid Estaria É Assolando O planeta Em 2021 Né Nem que fosse Dia 12 do 10 Que foi o dia do tweet Outra ferramenta Bitcoin.com Também tem lá Tools.bitcoin.com Verify message Então ele é o dono Da wallet Ele é o dono Da wallet Mesma coisa aqui Coloquei wallet Coloquei a mensagem Coloquei A assinatura digital Ela deu lá Endereço válido Mensagem Assinada Pela chave privada Da wallet X Assinatura válida Vou colocar o link Do tweet Para vocês Para que vocês Possam fazer A mesma coisa Que eu fiz Ok Vamos lá.